Como que eu torno esse investimento na Bolsa mais eficiente e mais seguro ao mesmo tempo? Como que eu consigo, por exemplo, tem alguma maneira de durante esse período que as ações estão caindo, eu conseguir ter algum tipo de rentabilidade positiva? E a grande verdade é que sim, essa maneira existe. Tem como tu ter rentabilidade positiva mesmo com as ações em queda. Mesmo com as ações em queda. Porque fato é o seguinte, quando a gente escuta por aí em algum noticiário, quando a gente lê alguma coisa, alguma manchete, e a gente lê lá que a Bolsa de Valores está em queda, a Bolsa de Valores está em alta, na verdade não é bem assim. Foca comigo, não existe Bolsa em alta, não existe Bolsa em queda. Por que não existe Bolsa em alta e por que não existe Bolsa em queda? Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. Quando as pessoas falam que a Bolsa está em alta ou que a Bolsa está em queda, eles querem dizer que as ações estão em alta ou que as ações estão em queda. Só que a Bolsa é mais que isso. Sempre que tem um investimento em queda na Bolsa, tem outro investimento em alta. Então quando eu combino esses meus investimentos em ações com outros investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, eu consigo ter uma rentabilidade inclusive positiva nos períodos em que as ações estão em queda, nos períodos em que as ações estão caindo. E aí eu não dependo, eu não sou um investidor da esperança, né? Eu vou lá e invisto em ações e fico rezando, torcendo para elas subirem. Eu não preciso disso. Por quê? Porque se eu não vou estar rentabilizando meu dinheiro nas ações, eu vou ter uma outra parte do meu dinheiro investido em o que eu chamo de antiações, investimentos seguros. O que são isso? Antiações e investimentos seguros. Nada mais são que investimentos que se valorizam quando as ações vão mal.